Caros amigos e colegas dessa corporação, venham lutar por seus direitos. Amigos, a votação da lei que regula nossas promoções está gerando muita polêmica. Temos um apoio declarado da maioria dos nossos deputados. Entretanto, alguns oficiais têm trabalhado contra este projeto. Amanhã, 12 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, será mais um dia decisivo onde a sua presença e de sua família e o seu apoio fará uma diferença e será fundamental para a aprovação ou rejeição deste projeto. Una-se a nós, venha somar, venha lutar, venha sentir que fez parte da história ao apoiar de perto e com interesse essa votação. Venha se unir a nós. Temos a certeza que seu apoio é imprescindível. Aguardamos você e sua família, amanhã, às 14 horas, na Assembleia Legislativa e contamos com o apoio de cada companheiro nesta luta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.